Olá pessoal do YouTube, este é um tutorial de como substituir um diodo com uma estação de ar quente. O primeiro passo será remover o diodo. Para isso vamos usar a estação de ar quente. Temos de ter em consideração que não devemos ter a temperatura demasiado alta nem demasiado baixa. Maisia de alta porque pode derreter a solda dos componentes ao lado, assim como também pode empenar a própria placa. Muito baixo, não convém porque a própria solda não irá derreter. Começamos por dar calor de forma uniforme e com alguma paciência. Começamos por aqui. Então, vamos lá. Já conseguimos tirar o diodo, agora só estou mesmo a fazer fluir a solda que estava para baixo. De forma a que ela se junte, para ser mais fácil soldar o novo. O segundo passo será colocar o novo diodo. É um passo extremamente delicado, uma vez que as peças são muito pequenas e podem cair. Convém também terem atenção à velocidade do sopro, senão a peça cai. E uma vez que parei esta gravação eu não tinha a placa plana, não facilitou muito. Aqui eu optei por alterar a forma como estava a abranger a situação e optei por pré-aquecer primeiro a placa à volta. Para depois sim soldar o componente no sítio, para soldar o diodo. Uma vez que a placa já estava pré-aquecida, voltei a pôr outra vez. a ponteira, para fazer derreter a solda e assim segurar o componente. O componente já está soldado, não sei se deu para reparar, mas o componente autocentrou-se. Isso é um indicador de que a solda já está fluida, está completamente fluida. E a tensão superficial da solda vai fazer com que o componente se sente no local certo. E é assim, é esta a forma como se troca um diodo em SMD com uma estação de ar quente. Como podem ver ele está bem seguro. Não sai do sítio. E fica uma solda profissional. Obrigado por verem este vídeo. Façam like, partilhem e subscrevam no nosso canal.